Música Quem começa? A gente pediu pra começar? Caralho É no bigode Pediu pra começar Joga no bigode Um, dois, três Eu não deixava Falou que você nasceu pelado E seu beijo Lá na quebrada já morreu por menos Eu não deixava, Matheusinho Olha o tamanho do menor te tirando Começa aí, então, 20 empresas Joga no pota aí que o bagulho já tá louco, galera Joga no pota aí, joga no bagulho Vai ser mesmo Vai ser mesmo Assim, assim, assim Se eu odeio a polícia, se cê não odeia Provavelmente esse cara é seu tio Vai ser cara no tio Vai ser cara no tio Me vem um pico e se cê não odeia Provavelmente esses caras é seu tio O que é? Vai ser cara no tio Vai ser cara no tio Vem no ô, ô Vem caralho 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 Quem começa sou eu Porque eu tenho disposição Quem sai pra rua é quem Trampa não é o cuzão Por isso mesmo, meu mano Agora, parceiro, eu chego sem vacilação E o Mateuzinho hoje para no caixão Aqui é Zona Leste É quebrada, pique ABC Por isso mesmo, parceiro Vim alfabetizar você Vitinho é monstro na picota de bandido E esse cara aqui, o seu avente já tá rendido Menor Calma, e você não é bandido Você se acha morto Porque você paga a palpa envolvido Aqui é Zona Leste Alfabetizar o quê? Pois aprende a rimar Antes de aprender o ABC Então menor É melhor você Acatar visão Na onde menor Que você é disposição Só porque pediu pra começar Você é disposição Vitinho E quando os estivinhos Chega só o primeiro Assis pra nós é por vinho Sai daí, ô seu loco Tá ligado? Agora nós copro Até porque de X9 O pescoço aqui já corta E se o Steve agora Vai ser um rimo no trio Falou de Steve Tá citando o próprio tio Primeiramente, meu irmão, eu enchi no meu coete, porque eu nasci na guerrilha E se meu tio fosse Steve, eu mesmo me desentendava da minha família Tá entendendo como é que funciona? Ia ser um assassinato, tipo um cacache Porque se ele fosse da minha família, ia ser de Chiritachi Chiritachi, tá ligado, parceiro, eu esboço Por isso mesmo se ele fosse da minha família, tá ligado, é pescoço De família, tá ligado, parceiro, aqui é rindo Até porque é a família de rua e aqui só tem envolvido Envolvido o que, menor? Faz favor, primeiramente, aprendi a ajustar, seu espectador Mano, sem maldade, eu, menor, meu tio não é policial Até porque eu não preciso te cobrar, falador, passa mal Falador que passa mal, tá falando pra caralho Por isso mesmo agora você tá fedendo a alho Falador, passa mal, tá ligado no caminho É, consciência pros irmãos e Paulo Coutes é fofinho É claro que eu tô falando, não sou ovacionado Muito pelo contrário, eu fui subestimado Eu pego o microfone e falo pra caralho Antes não tinha voz, hoje é a voz do salado Sem maldade não precisa de grito e não precisa de ajito Porque enquanto tenta fazer feio, eu venho aqui e faço bonito Com os acharmos bonito e ser feio Eu vim aqui mostrar para o que veio Por isso que mesmo confirmado eu represento a voz de quem vem de sorteio Como é menor que é quadro, não emociona Você não falou que eu era à disposição Falou que eu era calado, então por que que tá querendo eu tirar a voz do irmão Então segura o microfone na mão Segunda vez que cê quer me cortar Da hora que cê veio do ABC, hoje na Zona Leste eu te mando pra lá Ei, cê não vai me mandar Por isso mesmo aqui eu vou matar Porque eu vim do ABC e sei aonde eu vou estar Até porque meu parceiro Agora mano cê não manda bem Até porque eu tô na Zona Leste E não gosto de botar de respeito pra quem tem Então demorou, você vai tomando 21 agora parça já vai te atracando Nós tá na Zona Leste, tá ligado, eu sou sensei Cada lugar um lugar e cada lugar uma lei Aí mesmo, sem verdade, eu entendo que a chapa é vencente Eu não vou ganhar a batalha, eu tô botando o verso do saboteque Respeito é quem tem, mas pra todos não Porque aprendi que até o ser mais desprezível merece atenção O ser mais desprezível merece atenção E quando não se tem da família é depressão Por isso mesmo parça, agora não deixe esboço Cansei de cortar o pulso, eu vou cortar o seu pescoço Melão, cê só tá mandando o verso do abuso Nessa batalha, quem falou de cortar os pulso Você não entendeu? Cê tá na minha quebrada É difícil, mas nós que faz a lei Quando passar da barricada Passar da barricada, tá ligado, aqui na intriga De barricada, parça, é um soco na sua barriga Por isso mesmo parça, agora só manda o som É que eu sou lutador, te espaqueia no balco, Charles Dubrão Eu não sou Charles Dubrão, é minha cocaio, é briga de rua Cê não tá entendendo meu parceiro, independente se é na minha ou na sua Sabe o que ilumina minha favela? É Steve sendo incendiado E sabe o que é a barricada? A barca quando ela passa pagado Você falou de briga de rua, tá ligado, agora se fez Até porque parceiro de morte chegou a sua vez Por isso mesmo parceiro, agora cê vira freguês É que eu sou brasileiro, nem briga de rua não existe, sou quinquês Nossa, sem maldade, essa me herança, hein? Muito válido pra essa batalha Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim dois Vim lá, vim lá, vim dois, vim dois, mas não vai passar Certo, parceiro Vamos lá, família Aí, atenção à votação, roupa de rasteira da família Certo, família, temos jurados Vamos lá, vamos dar uma atenção, hein, família Mas deu um pouco no começo da batalha Jurados em três, dois, um Terceiro round Terceiro, geral, geral Terceiro 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 Quem começa? Matheusinho começa Mesmo esquema, 4-2-2-2 Só não vai passar agora, não tem mais gente Não vai ter outro round Marcha Aí, família, joga a mão pro atleta O DJ são tal bicho, ele quase soltou, mano Mas ele viu que ninguém tinha levantado a mão O bagulho é louco, pai Tá ligado Com certeza Boa tarde, Batalha da Leste Batalha da Leste Eu saio na Ventura Norte Pra vir aqui pra Itaquera Eu vim pra Batalha da Hold Batalha da Leste Eu saio na Ventura Norte Pra vir aqui pra Itaquera Eu vim pra Batalha da Hold Batalha da Leste Menor aprendi que pra vencer na vida não preciso me fazer de coitado Até porque só um nasceu abençoado Enquanto o resto tá perdendo a pecado E o único que nasceu com a bênção morreu crucificado Então eu não preciso pagar de abençoado Tá entendendo menor, o mundo ele é contado Assim como o ponteiro do relógio no pulso Por isso que na quebrada vários tá morrendo a buço Vários tá morrendo a buço, eu não ajo nem moção Porque se eu agir eles arrancam o coração Por isso mesmo, parceiro, é que eu rimo com calma Coração no uso, óculos mesmo, eles querendo roubar minha alma Mas é isso mesmo, você falando de quebrada Por isso mesmo, parceiro, agora tô na paulada A minha quebrada é sinistra, tá ligado? Eu vou falar Minha quebrada é sinistra, então não deixa a pé por lá Não deixa a pé por lá, nem se sente verbal No rimo com o coração, deixei de ser sentimental Porque se mostrar amor, cê pode se complicar Demonstrar fraqueza na rua é o mesmo que se matar Então, parceiro, tá ligado? Escuta o que eu vou falar É aqui a quinta regra, o amor vai te matar Por isso mesmo, parceiro, tá ligado? Eu quero um ódio Gedeu, deixei de amor, pra conquistar só com ódio Nesse filme, você aprende que o couro come Quando vai saltar banco, fala pra mim quem some Quem assume o P.O. quando o couro come E a sexta regra menor, ambição move o homem Mas tá ligado, parceiro, que aqui cê é um cuzão De assaltar banco, eu sou terceira opção Por isso mesmo, parceiro, escuta que é o mal falar Entre ódio do ser humano e a ganância, eu prefiro me matar Então se mata, porque o mundo é ganância Ele é ódio, amor, sentimento e ignorância E na quarta regra, sou poderão do chefão A polícia beija meu pé e a máfia beija minha mão Polícia beija seu pé, por isso mesmo o chão Agora, parceiro, aqui, eu não tenho frustração Aí, parceiro, tá ligado? O que cê é um cuzão Mata a polícia, carne de porco, economiza um churrascão Mata a polícia, carne de porco, economiza um churrascão E na quarta regra de palmas para os caras Sem verdade, só que foi empinhota, hein, família Vamos lá Jura, dois, e três, dois, um Outra cade, hein, família Vamos lá, pra um só, com vontade, com consciência Barulho, quem gostou das imãs de Matheus Barulho, quem gostou das imãs de Viti É isso, família Venti, eu, para a próxima, a fase certo Mas, mano, barulho pro Matheus, sem maldade, família Que batalha foda, mano Que batalha foda, de coração Papo reto Amém Amém